Foi muito tranquila, o Fred é um profissional de primeira e eu tenho um relacionamento bom com o Peter. Ele tem família, está com uma filhinha para nascer daqui a dois meses, conhece pelo horizonte. Foi uma proposta interessante, acho que o Fluminense, apesar de perder um ídolo que tem sete anos no clube, saiu bem, o Atlético também e o Jota está feliz. O importante é que os três entraram em um bom acordo e agora esperamos que o Fred repita o que fez na carreira toda no Galo. Estão tentando, nós vamos ficar aqui na CBF, tentar se a gente consegue o registro, mas conseguindo o registro, a gente faz questão que o Fred vá para a Independência e aí é com o Marcelo se vai poder escalar ou não.